Novena ao Santo Anjo da Guarda Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Santo Anjo da Guarda, Príncipe Nobelíssimo da Corte Celestial, que respeito e venero, Ó Santo Anjo da Guarda, nosso protetor e defensor, Que apesar da nossa ingratidão e indignidade, nunca até agora nos abandonastes, Antes sempre nos defendestes e amparaste. Vinde sempre em nosso auxílio, e continuai, volopedimos, Sendo sempre amoroso, cuidando sempre do nosso amparo e da nossa proteção, Desviando-nos dos perigos, Preservai-nos de todo o pecado e de toda a desgraça, Livrai-nos de toda a violência, Cede o nosso refúgio nos perigos, A nossa força nas tentações, E amparai-nos em nossos trabalhos do dia a dia, Protegei-nos nas estradas, Protegei-nos das ciladas do inimigo, Guiai-nos nos perigos e no caminho desta vida, Afim de que nossa alma sejam sempre salvas. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Nono e último dia da nossa novena, A intenção do dia de hoje, É para que o Senhor digne se conceder, Que sejamos guardados por todos os anjos nesta vida mortal, E depois sermos conduzidos por ele à glória do céu. Oremos. Ó nobre príncipe da corte celeste, Incansável cooperador da minha salvação eterna, Meu santo anjo da guarda, Que marca cada momento com inúmeras bênçãos, Eu te saúdo e te agradeço, Em união com o coro dos serafins, Que inflamados do amor divino, São escolhidos para inflamar os nossos corações. Peço que acenda em minha alma uma centelha deste amor, Que você queima sem cessar, Afim de que destrua em mim tudo o que é do mundo e da carne, E que me levante para a contemplação das coisas celestiais, Que tendo eu sempre, Fielmente correspondido à vossa amorosa vontade na terra, Chegue enfim contigo no reino da glória, Para agradecê-lo e amá-lo por todos os séculos dos séculos, Que assim seja. Amém. Anjo de Deus que é o meu guardião, Iluminai-me e guardai-me, Guiai-me e governai-me, A ti eu fui confiado pela misericórdia divina. Amém. Oração final Ladainha dos santos anjos Todos juntos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Deus, Pai, Criador dos anjos, Tende piedade de nós. Deus, Filho, Senhor dos anjos, Tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, Vida dos anjos, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Alegria de todos os anjos, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. Rainha dos anjos, Rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, Rogai por nós. Santos Serafins, Anjo do amor, Rogai por nós. Santos Querubins, Anjo do verbo, Rogai por nós. Santos Tronos, Anjos da vida, Rogai por nós. Santos Anjos da adoração, Rogai por nós. Santas Dominações, Rogai por nós. Santas Virtudes, Santas Virtudes, Rogai por nós. Santas Potestades, Rogai por nós. Santos Principados, Rogai por nós. Santos Arcanjos, Rogai por nós. Santos Anjos, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. São Miguel Vencedor de Lúcifer, Rogai por nós. Anjo da fé e da humildade, Rogai por nós. Anjo da unção dos enfermos, Rogai por nós. Anjo dos moribundos, Rogai por nós. Príncipe dos exércitos celestes, Rogai por nós. Companheiro das almas do purgatório, Rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, Rogai por nós. Anjo da encarnação, Rogai por nós. Mensageiro fiel de Deus, Rogai por nós. Anjo da esperança e da paz, Rogai por nós. Protetor dos servos e servas de Deus, Rogai por nós. Guarda do santo batismo, Rogai por nós. Patrono dos sacerdotes, Rogai por nós. São Rafael Arcanjo, Rogai por nós. Anjo do divino amor, Rogai por nós. Dominador do espírito, Rogai por nós. Anjo da cura e do alívio na dor, Rogai por nós. Auxiliador dos casos de necessidade, Rogai por nós. Patrono dos médicos viajantes e peregrinos, Rogai por nós. Todos os santos arcanjos, Rogai por nós. Anjos do serviço esperante o trono de Deus, Rogai por nós. Anjos do serviço prestado à humanidade, Rogai por nós. Santo anjo da guarda, Rogai por nós. Auxiliadores em nossas necessidades, Rogai por nós. Luz em nossas trevas, Rogai por nós. Amparo em todos os perigos, Rogai por nós. Admoestadores de nossa consciência, Rogai por nós. Intercessor esperante o trono de Deus, Rogai por nós. Nossos guias seguros, Rogai por nós. Defensores contra o inimigo, Rogai por nós. Nossos mais fiéis amigos, Rogai por nós. Nossos prudentes conselheiros, Rogai por nós. Nossos modelos de obediência, Rogai por nós. Consolação do abandono, Rogai por nós. Espelho de humildade e de pureza, Rogai por nós. Anjo da nossa família, Rogai por nós. Anjo dos nossos sacerdotes e curas de alma, Rogai por nós. Anjos das nossas crianças, Rogai por nós. Anjo da nossa terra e da nossa pátria, Rogai por nós. Anjo da santa igreja, Rogai por nós. Todos os santos anjos, Rogai por nós. Oremos. Concedem-nos, Senhor, o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestiais, a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, libertos de todos os perigos, possamos servir-vos em paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.